Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entende que posse de utensílios para cultivo de maconha destinada a consumo próprio não justifica a ação penal. O colegiado determinou o trancamento parcial de ação penal contra um homem denunciado por possuir instrumentos usados no plantio de maconha e na extração de óleo de rachixe. A sexta turma entendeu que o trecho da Lei nº 11.343, de 2006, que pune a posse de equipamentos para a fabricação de entorpecentes, está vinculado ao narcotráfico e não pode ser aplicado contra quem possui utensílios usados no cultivo de plantas destinadas à produção de pequena quantidade de droga para uso pessoal. O homem vai continuar a responder apenas pela posse de drogas para o consumo próprio, porque ele tinha 5,8 gramas de rachixe e 8 plantas de maconha em depósito. A relatora do Recurso em Habeas Corpus, ministra Laurita Vaz, ressaltou que o próprio Ministério Público entendeu que os entorpecentes encontrados se destinavam ao consumo pessoal e que o réu apresentou receita médica estrangeira com a prescrição de uso de óleo da maconha, o que, embora não torne ilícito o cultivo, reforça a conclusão de que os instrumentos se destinavam à produção para uso próprio. A ministra Laurita Vaz destacou que a legislação prevê o tratamento mais brando para quem é usuário, não se justificando punir com mais rigor ações que antecedem o consumo pessoal. A relatora observou também que a lei de drogas manda aplicar as mesmas penalidades mais brandas a quem semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de droga para uso pessoal. Música 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 Música